Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se eu não vou tentar vai te ajudar o problema Você já nasceu Você já nasceu Amor Eu já me sentando, eu já me sentando Eu já me sentando, eu já me sentando E a minha vida está passando Pode me ir se for a mão Eu vou ter tudo o que quiser Amor Eu vou ter tudo o que fazer Eu vou ter tudo o que fazer Eu vou ter tudo o que fazer Eu vou ter tudo o que quiser Eu vou ter tudo o que quiser Se você gosta de mim 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 A gente é apaixonada Aisa 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 Eu não vou começar